Fernando Pras, seja bem-vindo aqui ao nosso Esporte Center. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar conosco essa noite. E a gente sabe, uma discussão que ainda vai levar tempo entre atletas, clubes, federações. Afinal de contas, como vai ficar tudo de agora em diante? O que você já tem aí do Ceará? Sei que você também participa aí junto a uma comunidade de atletas para tentar chegar a um meio termo que seja bom para todo mundo. Boa noite, Pras. Boa noite, um prazer estar falando com vocês. É, a gente está aí numa negociação, eu sou um desses 80, sei lá, atletas, 40, 80 atletas que estão dialogando e depois tem os subgrupos de cada estado com o seu sindicato local. E a primeira proposta, a gente não entrou em acordo, até na primeira parte da proposta, ok. O salário de março e férias antecipadas, né? Até aí eu acho que está ok. O que está em desacordo é que os clubes têm uma redução de 25% de salários, né? Só que aí muita gente não entende, né? Às vezes tem muita informação, critica o lado A ou o lado B, né? Eu vou explicar o lado dos jogadores, né? O porquê da não aceitação. A gente não é maluco, a gente não é alienado, lunático, a gente sabe que é uma situação totalmente impensada há um tempo atrás, né? É uma situação jamais vivida. E a gente sabe que todos vão ter que se privar de alguma coisa, vão ter que abrir mão de alguma coisa, porque a conta, se for só para um pagar, vai ficar muito pesada. Essa conta tem que ser dividida. Só que eu acho que a nossa opinião é que ela, primeiro, ela não está ainda mensurada. A proposta foi enviada para nós com cinco dias de paralisação. Com cinco dias de paralisação, sinceramente, não tem como se mensurar responsavelmente um valor de perda, não tem nada. A gente não tem nem como perguntar para as empresas que transmitem os jogos como é que vai ser a fórmula do calendário, para a CBF, como é que vai ser a fórmula do calendário, ninguém sabe. Então, não sabendo fórmula de calendário, tempo de parada, com cinco dias, como que vão se mensurar as perdas para se fazer uma proposta digna e correta e sensata? Eu acho que não tem como. Por isso que a nossa proposta é aceitar essa primeira parte que os clubes propuseram e daqui a 30 dias, eu acho que daqui a 30 dias se tem um panorama, se não definitivo, mas muito mais nítido, cristalino do que se tem agora. Os clubes já vão ter rodado um mês, vai dar para ter uma noção realmente das perdas que vão acontecer para os clubes se posicionarem. As transmissoras, as empresas que transmitem também, vão poder se posicionar em relação ao pagamento das cotas e a CBF vai ter, já de repente, alguma luz de como vai ser o campeonato. Então, eu acho que a forma mais sensata é essa e foi simplesmente por isso que a gente ainda não chegou no acordo. Bom, deixa eu colocar nessa conversa aqui. Ô, pois não, vai lá, Ari. É, para colocar exatamente o Eduardo de Menezes, nosso senhor de Menezes, na conversa com o Prazo. Prazo que ele conhece muito bem, né, Edu? Pois é, uma honra falar de novo com o Prazo, um grande amigo, em especial uma grande pessoa nesse trato com o esporte e com os demais jogadores, porque chama muita atenção, eu me lembro até nos primeiros contatos, o Prazo falava muito sobre finanças, sobre como o jogador, e ele tem histórias interessantes sobre isso, de como os jogadores tinham que se ajustar em relação às finanças, tudo, e são histórias até algumas divertidas, mas eu queria que ele falasse um pouco do cenário. Esse cenário hoje que a gente vê, o jogador de futebol, assim como todo mundo está inserido dentro de um contexto social, mas que tem um reflexo econômico. Como é que você vê esse ambiente do futebol, relacionado a essa situação entre clubes, jogadores e a entidade maior, a CBF? Pra muita gente, a CBF poderia ajudar mais. Na tua opinião, poderia, Prazo? Sempre uma honra falar contigo. Um grande abraço, Edu, um prazer falar contigo também. É como eu falei, cara, a gente não pode deixar pra um ou dois pagar essa conta. Eu acho que ela tem que ser dividida, porque se for dividida, o peso diminui pra todo mundo, né? Não adianta. E é uma conta pesada. E a CBF, como organizadora do campeonato, né? Que gera e os clubes que comandam o futebol brasileiro, eu acho que ela tem obrigação e direito de participar, né? Agora, através de como? Não sei. De repente, uma linha de crédito com juros baixos, e eles teriam facilidade, de repente, de negociar, chamar as duas empresas que transmitem os jogos também e conseguir, como garantia, as cotas futuras, né? Pra caso de não cumprimento. E é importante também a CBF estar junto, na minha opinião, pra meio que avalizar um futuro acordo, porque tem clubes, cara, que estão devendo três, quatro, cinco meses, tá? Pra trás. Agora tu vai negociar uma dívida futura, sem pagar o que tem pra trás. É meio maluco esse negócio, né? Não é... É melhor que eu chegar num consultório, pedir pro dentista desconto na consulta, só que tu deve cinco consultas pra ele atrás, e tu não vai pagar. Então, eu acho que é importante esses quatro elementos estarem juntos na negociação, pra que se chegue... E queria eu, cara, estar conversando aqui, não por uma discussão, por um acordo paliativo, porque isso é paliativo, isso é uma situação momentânea. Eu acho que a gente podia ganhar tempo e discutir coisas muito mais profundas no futebol, como o fair play financeiro, que aqui no Brasil ainda não tem, e já passou da hora, né? Um modelo de gestão pros clubes, né? Eu acho que tem muita coisa pra ser decidida, mas vai ficar por aqui, porque é um assunto emergencial, né? Ô, Pras, queria saber como é que você avalia a questão dos clubes menores, né? Porque, assim, quando a gente pensa em salários de jogadores, a gente vai logo nos salários mais astronômicos, né? Jogadores que ganham acima de um milhão, um milhão e trezentos mil reais. A gente tem o Campeonato Paulista, por exemplo, a Federação Mineira acabou de soltar uma nota que o campeonato que tá parado, pelo menos até o dia 30 de abril, que, no melhor dos cenários, ele volta em maio. A gente tem diversos clubes pequenos no Brasil com esses jogadores assinando contratos até o final dos campeonatos estaduais e não são salários astronômicos, né? São salários quase que pro jogador sobreviver, né? Queria saber como é que você avalia essa situação também dos jogadores dos clubes menores. Então, mais um motivo pra esse acordo coletivo ser muito complicado, muito complicado. Porque, realmente, a gente às vezes sofre algumas críticas e dizem, pô, mas vocês ganham não sei quanto, pô, você não pode ficar não sei quanto tempo sem receber, diminuir o salário. Mas a gente não tá falando da gente, cara. Nós somos uma minoria, os que ganham bem. E esse acordo, ele vai englobar todas as séries. Então, é uma responsabilidade muito grande, cara, do Fernando Praz chegar e falar assim, eu aceito diminuir 25, 30, 50 do meu salário. Eu aceito ficar dois meses sem receber e receber ano que vem. E o resto, cara. Quer dizer, porra, é um egoísmo absurdo. E tem muitos problemas. Sem contar do baixo salário, da inadimplência. E outra coisa, o cara joga o campeonato estadual e vai bem e já tem um pré-contrato pro campeonato brasileiro. Num time melhor, com salário menor. Nem isso ele vai ter. Porque não vai ter pré-contrato. Não tem garantia de nada. Então, quer dizer, até nisso, esses times menores que têm contratos mais curtos são prejudicados. Por isso, mais uma vez, era interessante que a CBF estivesse junto pra ajudar a gente a achar uma solução pra isso. E volto a repetir. Nesse cenário, vocês acham que é fácil entrar num acordo coletivo com, sei lá, cento e poucos times de uma realidade de um... Vamos usar o Flamengo, que foi campeão da América. Do Flamengo pro time que tá lá na Série D? É muito complicado. É, e vale lembrar também, né, Glaucio, Ari, o Praça sabe bem essa realidade porque rodou muito o interior do Brasil. Não jogou só em capitais. Sabe dessa realidade. Porque eu vou dizer aqui é uma questão até matemática. No primeiro semestre, e nesses primeiros meses, vamos colocar assim, já que o Campeonato Brasileiro começa em maio e em diante, é uma questão matemática. Cada campeonato tem mais times estaduais, então tem time ali que só vai jogar três meses, quatro meses. E depois, esse elenco fica parado naturalmente. O impacto econômico que isso tem num elenco como esse é muito maior numa situação dessa. E ainda para acrescentar isso que o Edu nos traz, ontem nós discutimos um pouquinho sobre esse assunto aqui e o Praça até já falou alguma coisa nesse sentido. Essa proposta da redução de 25% do salário para alguns atletas que nem o salário estão recebendo. A gente sabe que é a realidade, inclusive, de grandes clubes brasileiros de salários atrasados que não estão sendo pagos. Então se pede uma redução em cima de um salário que não está vindo. Tem mais essa situação ainda. Praça, gostaria que você explicasse, por favor, essa organização que vocês têm é como um sindicato para atletas a parte dos outros que a gente já tem formados? Temos você, Paulo André, Alex. Afinal de contas, que movimento é esse de vocês jogadores nessa tentativa de ajudar nessas negociações? Não, isso aí foi um grupo criado pela FENAPAF. A FENAPAF é a Federação Nacional. Ela criou um grupo com jogadores do Brasil inteiro e depois os subgrupos, vamos chamar assim, com os sindicatos de cada estado, né? Então o sindicato do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Ceará. E aí tem as discussões nesses subgrupos e esses subgrupos têm representantes no grupo do Sindicato Nacional, que é a FENAPAF, né? E aí a gente tenta achar soluções. Vamos dizer que no Ceará tem Ceará e Fortaleza, que são de série A, e tu tem lá o Barbalha, tu tem o Guarani de Sobral, tu tem o Ferroviário, tu tem o Pacajus. Então, quer dizer, isso no Ceará, né? Aí tu leva isso, multiplica isso por 27 ou 26 federações, 27 com o Distrito Federal. Tu imagina a dificuldade que é de se chegar no acordo e aí foi o que vocês falaram, né? Além da questão da disparidade financeira e tem a questão da inadimplência e outra. É difícil, cara, tu achar um remédio, dar o mesmo remédio e a mesma dosagem para vários tipos de pacientes, né? E é o que a gente está tentando fazer. E é muito complicado. Dá tempo de uma última, Glaucia? Fique à vontade, Ari. Temos tempo, sim, ainda. Só para saber do prazo, porque, assim, os clubes estão reclamando bastante que eles estão perdendo uma receita que é enorme nesse período, né? renda, direito de televisão e tal. Como é que... Como que você chega num acordo, né? Porque, na minha cabeça, no meu entendimento, nenhuma parte vai ser dele. O clube vai falar não temos dinheiro para pagar, nós não aceitamos receber menos. Como é que você imagina que um acordo desse tamanho vai surgir? Eu acho que vai ter que ter bom senso de todas as partes, todas as partes. As quatro partes que eu incluí, CBF, as empresas que transmitem, os clubes e os jogadores. Porque, acho que, em relação a direitos de transmissão, ainda não tem nada definido, porque é aquilo que eu te falei, né? Como é que você vai mensurar se a CBF ainda não se posicionou sobre o formato do campeonato, né? Então, a princípio, continua como está, as cotas continuam, né? Óbvio que Libertadores está parada e recebe por jogo, né? Pelo menos na época que eu estava no Palmeiras e recebia por jogo. Então, tem. Mas é difícil de se mensurar. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara é que, às vezes, as pessoas... Saiu uma matéria num site aí com uma manchete meio... Não sei se a pessoa não entendeu direito ou se quis dar uma polêmica a mais, né? Dizendo que jogadores não aceitam redução, querem férias. Pô, isso aí, uma manchete dessa dá a entender o quê? Que os jogadores não querem, estão em transgente, não querem reduzir salário e ainda querem sair de férias. E embaixo fala Neuer defende redução salarial, nós somos privilegiados. Quer dizer, é uma coisa chata, cara. E se tem coisa que a gente não está sendo, é intransigente. Olha, eu vou te falar, eu tenho muito tempo de futebol e várias discussões dessas, desde lá da Francana, passando por Vila Nova, Curitiba, no União de Leiria, em Portugal, eu tive também problemas com isso, no Vasco, no Palmeiras e agora aqui. Eu nunca senti, cara, uma... uma boa vontade tão grande dos jogadores para resolver essa situação, cara. Sinceramente, ó, conversei com jogadores de muitas equipes e a disposição e a boa vontade e o entendimento da situação está sendo espetacular, até surpreendente. Só que, pô, eu acho que da maneira como está, não está legal e não que seja só ruim para a gente. É ruim para todo mundo porque ninguém sabe a real situação que vai acontecer. Então, o mais sensato seria a gente esperar esse mês para ter, para a poeira baixar um pouquinho, assentar e a gente poder tomar uma decisão que é uma decisão muito difícil de ser tomada por esses motivos todos que a gente falou do universo de disparidades incríveis. Mas eu acho que daqui a um mês a gente vai ter uma condição melhor para não cometer injustiça com ninguém. Mas o que eu quero falar é isso, os jogadores têm consciência, têm consciência do momento e das privações que cada parte vai ter que ter. aliás, Glaucia, ali eu conversei com alguns jogadores e eles têm a mesma linha de raciocínio. Tem que segurar um pouquinho, tem que entender, eles não querem nada precipitado, inclusive pessoas que estavam jogando há pouco tempo, que viram diretores, eles também trazem isso do vestiário. Então, é uma ligação que tem que ter muita cautela e eu notei isso com os jogadores até nesse momento complicado. E assim, outra preocupação que também muitos colocaram é que dentro do comitê que está gerindo essas negociações do lado dos clubes, tem muitos representantes de alto escalão que estão com salários atrasados nos clubes deles. Isso aí, eles até chegaram a levantar, bom, primeiro você tem que acertar aquela questão para depois vir, eu acho que isso incomodou um pouco, mas são coisas assim que a gente começa a observar de um campeonato que ainda, principalmente no eixo Rio-São Paulo, ainda está nessa indefinição, né, Glaucio? Muito bem, Edu, já vou aproveitar e agradecer a sua participação aqui conosco, boa noite para você, até a próxima, um beijo grande Eduardo de Menezes. Até mais, um abraço a todos e o prazo é bom de matemática mesmo, porque ele falava para o jogador, como é que era o prazo? Se você ganha 20, ganha 10, como é que tem que fazer? Conta, pessoal, aquela sua matemática, conta. Aquela matemática de bar? Tu vai jogar 10 anos até os 35, 40, tu vai ter que viver até os 80, então tu tem 10 anos para viver mais 40, é simples, tu divide teu salário por 5, não tem muita, não tem muita, o teu salário, vamos dizer, tem o salário nominal e o real, o teu salário real é o teu salário que tu ganha e divide por 5, é o que realmente tu ganha, né? Muito bem, obrigada pela participação aqui conosco, com dicas até aí de economia, obrigada mais uma vez, boa sorte para você aí, prazo, um grande abraço. Obrigado, um grande abraço, boa noite.